Música Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming A gente hoje volta com a saga do Valkyrie Profile né Então a gente avançou ontem, terminamos o capítulo 3 E hoje a gente segue com o capítulo 4 Bom, antes de começar efetivamente, alguns recados para vocês Eu mudei um pouco o overlay aqui Eu tirei aqueles avisos lá de baixo Tirei também a meta de seguidores, que é uma meta minha Mudei a posição do nosso logo, dos nossos sponsors E falando em sponsors, não esqueçam que a gente está rolando o sorteio do Stormworks O jogo cortesia da Green Man Gaming Você compra um ticket com 50 gold 50 gold são 10 minutinhos assistindo a stream Exclamação gold para saber quantos gold você tem Exclamação ticket para comprar um ticket Ou exclamação sorteio para comprar mais de um ticket de uma vez Você pode comprar até 10 tickets Beleza galera? Bom, vamos voltar com o jogo aqui A gente começou agora o capítulo 4 Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É fazer as concentrações aqui para achar as dungeons desse capítulo Vamos ver aqui Eu vou anotando as dungeons aqui Eu estou com os post-heats aqui colados na mesa Eu vou colocando aqui como eles aparecem Para a gente reclutar todos os I Harrier primeiro E depois ir para as dungeons Então rola esse cinematic aqui E aí ele já libera no mapa para a gente uma dungeon Ou uma cidade para a gente recrutar um I Harrier Vamos lá Então portil verde, Vilnor Portil verde, recrutar Vilnor Vilnor Beleza Rzinho de recrutar Rzinho de recrutar Foram 4 períodos Propecido 1 Peraí, vamos ver Dungeon Não parece cinematic nenhum é dungeon Lá no sul, Cave Oblivion Bom, que tem toda né Cave Oblivion Oblivion, vai para o final Dá um espaço aqui Cave of Oblivion Período 4 de 24 né Agora 6 Cada concentração pega 2 então Olha só que sacana Sacanagem É obrigatório fazer isso Mais uma dungeon Lá no Norte agora Black Dream Tower BDT BDT DG Beleza 8 de H1 terço dos períodos Que a gente tem disponível Recrutar Beleza Colocar o Rzinho aqui de recruta Lembrando que a gente tem que mandar agora Alguém que ta level 80 Valor 80 O Harry que a gente tem que mandar para Valhalla Valor 80 Negociador Tricky Conheça demônio e escuta barulho Hear Noise Demon Int Tricky Negotiador Valor 80 Todos os heróis que a gente tem agora Dos heróis que eu estou gostando de usar Gelanda Que ta na pare Gelanda Arnegrin Lofer E a Valquíria Guardado E guardado A gente tem aquele Samurai E mais um que eu não lembro quem é Raylan Raylan de novo? A gente pegou dois carinhas em Raylan E tem então aquele Samurai guardado Que eu não quero mandar ele porque ele ta bem forte A gente não usou ele efetivamente Mas ele tem uns stats muito bons Cave of Tackles Uma dungeon Vou CT DG Tá bom Ele é bem forte a level 10 Queria guardar ele Então a gente vai ter que pegar alguém A gente vai ter que mandar alguém que a gente pega aqui Vamos torcer para ver alguém que ta mais ou menos pronto Bem que é Não, tem que ta forte Tem que ta forte Se não a gente começa a perder a guerra lá Vai que morre É bom que ta forte Eu ia falar que a gente Só pegava os CPs Usava nos traits E acabou Mas é bom deixar ele forte Bom, vai ser um recruta Vamos colocar aqui R Viu Viu Tem um demão Lizaard Ela fica falando direto Lizaard Lizaard Demão Viu 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 Para o sudeste Viu Flainsburg Flains Recrutar já tinha escrito, beleza Escrevido Metade dos períodos só pra achar os negócios E aí a gente tem Uma, duas Dungeons Que vão gastar dois Mais uma, duas cidades Gasta quatro, cinco, seis Sete, oito A gente vai até vinte Pelo menos Sem ter que voltar, sem contar descanso Vinte períodos a gente vai chegar aqui Tá bom, vamos começar recrutando Vamos pra Raylan Isso aqui é Raylan, aqui pra baixo Aqui Nanami, você está se sentindo melhor? Sim Obrigado pai Eu não mereço a sua preocupação Sou feliz que você está bem Nanami Por favor, vá com calma hoje Mas eu não posso Eu preciso ir para o templo Para a cerimônia de ascensão É meu dever Meu destino Para ganhar esse poder Herdar esse poder Dessa vez as coisas vão tranquilas Eu não vou dar mais motivo Para você se preocupar Meu honrado pai Minai, por favor me dê forças Pelos Pelos seus pais Que me criaram Eu quero provar Que eu sou Merecedora do poder Que deveria ser seu Mãe adotiva A Nanami já foi? Sim Por que você deixou ela ir? Você com certeza não esqueceu Do azar que vai cair sobre ela Se ela fizer Se ela seguir com a cerimônia de ascensão Vai ser um desastre Uma garota Que não é do nosso sangue Não pode receber tal poder Bom, parece que eles tinham um filho Que morreu Eles adotaram ela E esse filho deveria receber esse poder E ela está ocupando o lugar dele agora Tentando pegar esse poder para ela Ela pode não ser adotada Mas eu sempre pensei nela Como se ela fosse Nossa filha de verdade Eu sei Mas agora nós temos que encarar a verdade Tão cruel O ritual da ascensão Faz com que eu tenha que ser Um descendente direto Para poder ascender ao poder Mas sangue é tão importante assim O que alguém pode fazer Quando perde aquilo que é mais importante Mas eu não vou falhar Tá na cara Que vai falhar e vai morrer Eu vou herdar o poder deles E provar que tem coisas mais importantes Que o sangue Essa é a espada sagrada Pessoal sejam muito bem vindos A stream Obrigado todo mundo que está participando Muito importante para a gente Obrigado todo mundo que está dando o host Também Não esqueçam do sorteio Exclamação gold Para ver quanto gold você tem Exclamação sorteio Por link do sorteio Ou exclação ticket Para comprar direto O ticket pro sorteio Do Stormworks Portesia Da Green Man Gaming Gold É a moeda do canal Participar dos sorteios Você ganha Simplesmente assistindo a stream Cada 10 minutos 50 gold Então tranquilinho Cada ticket custa 50 Você pode comprar até 10 O que foi essa luz? Eita Parece um fantasma Minayo É você Minayo Acho que Minayo era a filha É a filha do Que era dos caras lá Olha nós aí Espírito sofredor A morte não lhe trouxe paz Mas pela minha mão Por favor pare Eu não posso ignorar isso Se eu não intervir O espírito dela vai liberar Uma grande tragédia sobre você Não Isso acaba agora Humano Com certeza você Você não quer pegar o lugar dela Eu realmente não quero Eu não quero morrer Mas Eu pensei que a minha raiva E a minha tristeza Eram maiores que a de qualquer outra pessoa As pessoas sempre acham isso Não Não é isso É que a Angústia Acho que não Mas vamos ficar com isso É que a angústia dela Me machuca muito mais Do que machuca ela De verdade Isso é tudo Que eu posso fazer Então vai ser você Eu verei você em breve Bem em breve Ah Eu te esqueci Sobre o seu dever Nobre valquíria Obrigada Existem mais do que um caminho Deixe-nos ir Vamos Vamos Que eu amazing Eu acho que tem que ter observed Clesi Onde está Se've A Esta Se рай Eu acho que era lá em cima, né? Mais um para a gente recrutar aqui Eita, não me torturei Perdoem-me meus amigos, eu não vou conseguir Que tedioso Eu não ligo quantas vezes você peça, eu não vou responder Mas você pergunte Quem é você? Eu sou a selecionadora dos slay Dos mortos, dos machucados Uma valquíria Uma valquíria Então agora vem a deusa da morte Mas me deixe em paz, eu não vou morrer Você não parece a mesma mulher Que estava praticamente morrendo alguns momentos atrás Mas se você deseja Mesmo o Lord Gundar Mesmo a magia do Lord Gundar Não teve nenhum efeito Eles falam Que aqueles que tem o sangue do dragão São fortes contra a magia Mas resistir todo esse tempo? A gema do dragão Isso é só um folclore Você não concorda comigo? Você descobriu por você mesma? É a busca É a busca E não a descoberta Que guarda o verdadeiro prazer Você não acha? Eu ainda não posso morrer Alguém pode morrer Depois de eu finalmente achar onde ele estava Descobrir onde ele estava Ela se recusa a comer Ela se recusa a comer Ela está no limite dela Ela está no limite dela Está pronta para falar? Seu... Seu bosta Mas escama tipo lowlife Porcaria Se você quer mais Tem muito mais de onde veio isso Se você quer mais Você passou muita coisa pra mim Mas por que vocês precisam de almas humanas Para lutar por eles? Por que eles não podem lutar por eles mesmos? Vocês não são deuses? Apesar do seu corpo estar notificado Apesar do seu corpo estar notificado Nada pode estar notificado Apesar do seu corpo estar notificado Nada pode estar notificado É essa Características que a gente reconhece em você Eu vejo Eu vejo Então vocês admiram os humanos? Você não respondeu a minha pergunta Mas com certeza você manterá sua promessa Você quer prover Os seus amigos com informação? Você quer prover os seus amigos com informação? Bom Esse é um pedido simples Esse homem chamado Gondar Ele desafia o nome dos deuses Perpetuando ideias doentias Mas eu vou lembrar disso Ele desafia o nó já foi Flensburg agora Vou botar mais um aqui Mestre Lazard Me perdoe Mas tem muitos deles atrás da gente Não entre em pânico Eleon Você vai na frente Não deixe que eles peguem a mulher de volta Sim Mestre Esse Lazard aqui é o Mago Cloak? Harry Potter Eu sou esse que entregou a sua palma pro Vortex E Taino Você me conhece E se você não Eu vou fazer com que conheça Isso estará gravado em vossa própria alma Você vai se foder Eu vou atacar pra vocês Vocês estão morrendo Eu vou libertar vocês Dessa existencia tosca de vocês Enfim Tá ameaçando os caras aqui Os caras não né As minas As minas Não é gigante mas não é gigante Mestre Inclusive não Não é gigante Não é gigante Não é gigante Que direito tem vocês Mascotes, necos, trílogos, para atacar um humano. Sinto que essa intromissão acabou. Vamos! Pare aí! Halt! Halt! Pare! Deixa disso! Vai! O mestre Lezard me ordenou para ficar de olho com você. Está no mesmo lugar que a outra estava, né? Tipo, é o mesmo cenário. Aqui é outra cidade. É o mesmo cenário. Elf. Elf, tire as minhas... Ah, é ela falando, tire as minhas algemas. Sim, desse jeito. Ela é Elf. Ah, engraçado que ele é bom gordão no negócio. E quando aparece esse malha nele aqui, ele é mó forte. Eita, porra! Isso não deveria... Eu consegui? Eu imaginei que você já teria percebido. Ah! Certo! Esse... Esse ser é um homunculus. Uma forma de vida feita por homens. Unculus. A Elf não é o nome dela. A Elf é tipo a raça dela. Ela é de Aufheim. E a gente precisa mandar alguém para a Aufheim. O que é um boneco malvado como você? Como? Que boneco malvado você é? O que foi isso? Algum tipo de feitiçaria? De qualquer jeito. Como você viu? O homunculus... A cabeça do homunculus é diferente das dos humanos. É por isso que o pobre velho aqui ficou louco. Sinto muito. Isso não deu muito certo para você, né? Ou... Talvez você seja ainda mais malvada do que eu pensei. Você usou seu charme esperando por um pouco de ação. Ah, não. Ele está usando a Nauri aqui como safada. Mas safada. Se eu usar seu charme esperando por um pouco de ação. Como? Como você se atreve? Eu imaginei. Você pode falar a língua humana se provocar, né? Bem... Claro. Se o humano... For you more to kill? Se o humano fosse... Se juntar com um de vocês... Elfos seria um pouco diferente e tem... Que... Seria bem pouco diferente do que ficar com um boneco. Mas então... Desde que... Como o Balion aqui é um homunculus... Vocês dois bonecos seriam perfeitos para o outro. Os caras realmente não gostam dos elfos, né? Vá pro inferno. Falando que os caras são tipo bonecos. E... Um humano se junta com um boneco. Ou com um elfo dar no mesmo. É conceituoso, rapaz. Rapsismo é esse. Pode ser assim assim não. Tá louco? É... Você... Ficou ofendida de ser chamada de boneco? Ou talvez eu deveria chamar você de... Vessel. Nunca consigo traduzir. Vessel. Ahn... Receptáculo dos deuses. É... Receptáculo é uma palavra horrível. Mas é... É tipo isso. Vessel. Coisa que você põe outras coisas dentro. Precisa é um vessel. Surpresa? Minha cara. Bem... Escute bem. Eu descobri... A pedra filosofal. A Harry Potter mesmo. Esse cara é Harry Potter. Mesmo que você saiba o que é isso. A... A... Pedra filosofal? Mas a sabedoria selada na pedra não pode ser... Obtenida tão facilmente. Obtida tão facilmente. Infelizmente as... Lendas estavam um pouco erradas. A pedra não transmite todas... É... Toda a sabedoria do mundo instantaneamente. Como que o demônio... Ser... Silêncio boneco. Pare de falar a língua humana. Talvez... Sendo... Irreverente... Desse jeito. Mas a primeira coisa que a pedra me disse foi... Qualquer um que clama para ser tudo... É na verdade nada mais que uma decepção. Bem... Eu procurando a pedra foi... Praticamente... Vale a pena. Recompensante. Você deve virar no sacrifício. Sacrifício para satisfazer os meus desejos. Se eu usar um elfo como um catalisador... Eu poderei criar o... O último... Receptáculo. Último... Deixar uma palavra para a Vessel. Um aniversário muito feliz para você, Lorenta. Um aniversário muito feliz para você, Lorenta. Recipiente. 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 Inclusive, jovem... Você viu Mistina por aí? Eu não a vi o dia inteiro. Sai que é tipo... Imagino se ele ainda está acordado. Hum... Finalmente é em casa. O cara deixa a porta aberta. Ele deve estar dormindo agora. Vixe, é o gato do mal aí. O gato é o bicho do mal. Acho que é o gato não, mano. Você está perdido? Falei para você. O gato é o bicho do mal lá. Vai virar o pata rachado aí. Familiar. Hoje foi o aniversário da minha professora favorita, não foi? Eu deveria me atualizar do tempo. Esse gato aqui vai mostrar para você o caminho. Então, por favor, venha. E venha sozinha. Seu marido vai estar esperando para você. Lazard fala. Lazard. Aquele garoto. Aquele garoto. Segundo a cinemática do jogo inteiro. Cancelo o tosco. Tem umas torres que não tem nada embaixo. Está apanhado em cima de outras duas torres. Essas soninhas ficam cada vez mais longas. Importam cada vez menos. Estamos aqui com meia hora já de live. E não começou as trinta. Se bem que esse é o último... O último recrutamento. Depois a gente começa com... Porrada. Ha! Faz um tempo, querida professora. Você era o brilhante mais... O estudante mais brilhante que eu já tive. Então, por quê? O que poderia fazer você virar... Fazer uma coisa dessa? Vingança. Por que você foi tão longe para... Para... Seguistar meu marido. Por quê? Com algum tipo de vingança? Se essa é a razão, então por favor, deixe-o ir. Ele não tem nada a ver com isso. Vingança? Você... Você acha que eu tenho esse... Que eu tenho esse tipo de raiva de você porque você me expulsou da academia? Se não, então por quê? Eu pensei que usando um casal jovem... Que eles ainda não tivessem experienciado o amor de verdade... Ah, eu pensei em... Eu pensei em usar um casal jovem, mas eles ainda não experimentaram o amor de verdade. Então, um casal mais velho como você, que não tem futuro, parece perfeito. Vocês dois parecem que tem uma vida inteira de amor... Atrás de... É... Passada, não? E mesmo agora... Que... Do que... O que você está tentando dizer? Eu também entendi nada. O músico falando de usar um casal jovem, usar um casal velho... Eu também. Então... Você tem que morrer. Antes é nada que esse cara fala. Não faz nenhum sentido o que ele fala. Lizard! Pense direito! Ele está fazendo algum experimento, que ele precisa de algum casal... Que use... Que tenha experienciado o amor, e por isso que ele quer usar esse casal como experimento. Ao mesmo tempo ele precisa de um... Recipiente para o papel filosofal, por isso que ele pegou a Elfa. Mas... Que experimento que ele está rolando antes? Você não sabe? Essa foi uma magia de teletransporte. Com todo esse poder... Como ele pode ir para o lado errado? Para o lado... Lezard! 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 Como ele pode ir para o lado do mal? O lado negro? Negro! Querido! Lorenta! Sim! Vai ficar tudo bem! Lorenta, eu... Alguma coisa não está certa! Aquele homem me deu algum tipo de poção! Parece como se eu estivesse no corpo de outra pessoa... Aaaaaaaaaah! Olha! Vai transformar no bicho O que está acontecendo comigo? Deus, e se por favor me perdoe Não tem nada que eu possa fazer por vocês Não tem nada que eu possa fazer por vocês Não importa o quão poderoso Meus estudantes pensam que eu seja Eu não posso te ajudar Me perdoe Lorenta, me mate por favor Eu não aguento Você sabe que eu não posso fazer isso Você é a pessoa mais importante para mim no mundo E não tem nada que vai mudar isso E quem vai aparecer? Nós, esse... Esse mano aí Parece que ele é algum boso Alguma parada, porque ele é mó Bem desenhadinho e tal, tem uma história por trás Você não consegue ouvir A loucura Oh deusa Você não pode Permitir nenhuma dessa criação mais Venha Eu queimo de paixão por você Ele é apaixonado pela Nef, será? Valkyria Valkyria Agora a gente vai aparecer Chegando a espadada Olha, virou um demonhão Falei para vocês que ele ia virar um bicho Patarrachada, patarrachada, cabeça de bode Por que? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que chegou a esse ponto? Volte para mim Eu amo você, meu querido É, queria ficar falando uma coisa dessa com um demonhão desse Vai ajudar muito Vai, ó, morreu E morreu Eita, não Arrancaram a cabeça de bode do patarrachada Vamos nós Vamos nós